Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando pela sua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus e Deus vai te visitar Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida você está precisando do milagre você está precisando de uma bênção de Deus sobre a tua vida você precisa da resposta de Deus sobre a tua vida sobre a tua família sobre a tua casa sobre as tuas finanças eu quero estar orando e apresentando a sua vida e você vai ter as respostas que você espera em Deus nesta madrugada em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação e se encontra em Apocalipse capítulo de número 22 no versículo de número 12 em diante que diz assim e esquecendo vem eu meu calardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o homem o princípio eu vim o primeiro e o derradeiro a mãe e a mãe aqui em Apocalipse o nosso senhor e salvador Jesus Cristo está dizendo que e esquecendo vem o meu calardão está comigo cedo o senhor Jesus vai chegar na nossa vida o mais rápido que nós não podemos imaginar e o galardão o presente para nós está sobre as suas mãos o senhor Jesus ele nos visita ele é o alfa e o ômega o princípio eu vi ele é eterno assim como nós que seguimos e buscamos a sua presença também somos eterno quando nós lavamos as as nossas vestes em teu sangue derramado naquela cruz do calvário não podemos esquecer dos milagres que Deus tem para as nossas vidas e o maior milagre que ele pode nos oferecer é o seu sangue para nos dar a vida a vida eterna e permitir que nós comemos o fruto da árvore da vida nós temos que buscar a Deus primeiramente para nós termos a salvação a vida eterna aqui nesta terra com o pai lavando as nossas vestes no sangue derramado naquela cruz e depois nós devemos buscar a presença de Deus para ele aniquilar sobre as nossas vidas a obra do inimigo o mal lançado sobre a nossa vida para Deus quebrar no nome santo poderoso todo mal toda inveja todo olho gordo todo tipo de obra maligno feita contra a nossa vida e a nossa casa Deus ele vai desfazer Deus ele vai dar respostas milagres sobre a nossa vida nos restaurando para a vida eterna e a paz já aqui nesta terra em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva no canal ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus que clama nesta madrugada pela sua vida esta pessoa Deus que precisa de paz esta pessoa Deus que clama pela eternidade esta pessoa Deus que quer ser salva esta pessoa Pai que clama por lavar as suas vestes no teu sangue Pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai tirando Pai toda assolação toda brecha data sobre a vida desta pessoa Pai que o Senhor vai vai concedendo perdão para a vida dela que o Senhor Deus vai trabalhando poderosamente aniquilando Pai todo mal que o inimigo tem lançado toda seta dado inflamado toda obra de macumbaria toda inveja todo olho gordo todo mal lançado seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor vai que o Senhor vai visitando a família que o Senhor Deus vai visitando a casa que o Senhor Deus vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai tirando Pai todo impedimento tudo que está atrapalhando tudo que está atrapalhando a vida desta pessoa a dar certo que o Senhor Deus vai colocando por terra todo tipo de amarração todo tipo de assolação que esta pessoa está sentindo em sua vida em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor vai tirando Deus toda insônia todo mal que tem assolado a mente a vida desta pessoa para que ela não tenha paz na madrugada para que ela não consiga dormir que o Senhor Deus vai tocando sobre a vida desta pessoa dando paz sobre esta madrugada que o teu Espírito Santo repouse Pai sobre a vida dela esta pessoa Deus que sente perturbações esta pessoa Pai que sente arrepios na madrugada esta pessoa Deus que tem pesadelos na madrugada em nome do Senhor Jesus Deus que tem pesadelos na madrugada em nome do Senhor Jesus todo mal vai embora toda perturbação saia da vida desta pessoa você que tem atuado sobre a vida desta pessoa sobre a casa vai soltando agora vai saindo agora eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus saia da casa saia da família saia da vida desta pessoa solta agora solta agora solta agora sai no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus saia leve toda imundiça todo mal toda obra maligna toda inveja todo olho gordo que está atrapalhando a vida desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários pai que pede por uma benção que pede Deus por um livramento que pede pai por uma restauração sobre a tua vida pai que o Senhor visita que o Senhor Deus passe com teu poder que o Senhor dê resposta para esta pessoa para esta pessoa que clama pela tua casa esta pessoa Deus que clama pela tua vida financeira que o Senhor Deus vai abrindo portas que o Senhor Deus vai trabalhando sobre a casa desta pessoa que todo mal tudo que assola a vida desta pessoa caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Jesus pai que o Senhor Deus vai que o Senhor Deus vai que o Senhor Deus vai trazendo onde ela está onde ela está que esta pessoa que esta pessoa que esta pessoa Deus sinta o renovo o teu espírito santo dando novo sobre a vida dela no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos nesta madrugada diga amém e amém Deus te visitou nesta madrugada Deus passou com seu poder sobre a tua vida dando o milagre que você precisa acabando com toda obra do inimigo que se instalou sobre a sua vida já caiu por terra o mal já saiu da sua vida da sua casa da sua casa das suas finanças no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Tchau.